Olá, se você está gostando das partituras e não quer perder mais nenhuma, então inscreva-se e ative as notificações. Esta partitura está na tonalidade original, mas se desejar adquirir ela em outro tom, é só entrar em contato pelo WhatsApp. Na descrição você encontrará o link. Canal Júnior Sax A descrição você encontrará o link. Canal Júnior Sax A descrição você encontrará o link. 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 Ah, e se quiser entrar para nossa comunidade, é só verificar a descrição do vídeo que verás o link para solicitar a entrada. Participando do grupo VIP, você terá todos os PDFs, mais playbacks em MP3 destas partituras. A descrição você encontrará o link. A descrição você encontrará o link. A descrição você encontrará o link.